Fala pessoal, estão todos bem? Eu sou Ronaldo Vieira e você está no canal Horta na Casa, um canal feito especialmente para você que fala de cultivo orgânico, cultivos em pequenos espaços, agricultura urbana, curiosidades sobre alimentação saudável, sobre como cultivar o seu próprio alimento. Nosso canal tem muita informação e eu convido a você a visitar os nossos vídeos, a curtir, a compartilhar, deixar aquele like para ajudar na divulgação do nosso canal. Já somos 6 mil inscritos, 6 mil pessoas na nossa comunidade que gostam de cultivar o seu alimento, que gostam de falar sobre produtos orgânicos, sobre cultivos em pequenos espaços. Então, se você ainda não é inscrito, te convido, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Hoje eu estou muito feliz, eu estou num lugar muito especial, que é debaixo do nosso pezinho de maracujá. Eu falo pezinho, mas na real ele não é um pezinho, ele é um pé que ficou gigante. A gente aqui em casa não tem muito espaço, então o que a gente decidiu fazer? A gente plantou um pezinho de maracujá, esse aqui é um maracujá azedo, vocês podem ver que está cheio de maracujá, depois eu vou virar a câmera e mostrar para vocês com mais detalhes. Olha aqui atrás também, olha aqui, eu não estou conseguindo ver, aqui, aqui, isso, olha o tamanho que está esses maracujás aqui. Esse pé está plantado lá embaixo, o lugar que eu estou aqui é em cima da nossa casa, em cima do telhado. Então, como a gente não tem espaço, o que eu fiz? Eu plantei lá, a gente fez um tutor e direcionou ele para formar em cima do nosso telhado. E olha gente, como que está bacana, olha o tamanho desses maracujás. Aqui a gente já colheu alguns, eles deram bastante poupa, os que a gente colheu por enquanto. Vamos lá que eu quero mostrar para vocês como que a gente fez e como que foi o desenvolvimento dele. Aqui, como a gente não tem espaço, está aqui o nosso pezinho de maracujá. Olha, ele já está começando a subir no fio que a gente colocou, na verdade já está bem lá em cima. A gente resolveu jogar ele para cima do telhado. Só que, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa limpar um pouco esse pé de maracujá, porque senão a força, a força vai ficar basicamente só no ladrão. Vou cortar esses galhos que estão mais baixos aqui, para direcionar a força para o pé lá em cima. Ele tem um trajeto muito longo para chegar lá em cima, que é onde ele vai se desenvolver. Como aqui o espaço é pouco, a gente joga para cima do telhado. Mas esses ladrões aqui, isso aqui toma toda a força do nosso pé de maracujá. Vocês podem ver que ele não se desenvolve. O que vocês fazem? Vocês podem tirar esses ladrões aqui. O ideal é você usar uma tesoura. Aqui eu deixei quatro guias, mas aqui o certo é deixar duas guias no máximo. A gente deixou um pouco mais para ver. Na verdade, eu deixei quatro guias, mas aqui eu já cortei elas. Vocês podem notar que aqui só tem três. É isso que vai subir para cima. Subir para cima é bom, é ótimo. Subir tem que ser para cima mesmo. Mas daí a gente faz a limpeza e você direciona umas duas, três guias as mais fortes que tiver para chegar lá em cima. Pessoal, ele está produzindo muito. Vocês podem ver que aqui a gente está aqui em cima do telhado. Tem até a escada ali para eu subir, né? Olha para vocês verem como que isso aqui está. Esse pé de maracujá está com seis meses de plantado. E vamos fazer um... Dar uma olhadinha aqui por baixo para vocês verem a quantidade de maracujá. A quantidade e a qualidade desses maracujás. Lembrando que se é maracujá orgânico, a gente não passa veneno, a gente não passa agrotóxico. A gente planta e deixa a natureza fazer o resto. Olha como que está bonito, pessoal. Maracujás grandes, bem saudáveis. Olha para vocês verem. E como ele vai madurando aos poucos, a gente não consegue ver a quantidade. Mas olha, tem muitos. Olha o tamanho desse. Olha para vocês verem. E a gente vai olhando aqui por baixo. Eu estou com um pouco de dificuldade porque aqui a gente está em cima do telhado. Mas dá para vocês verem mais ou menos como que está o nosso pezinho de maracujá. E aqui, olha, tem ele grande, tem ele pequenininho. Soltando a florzinha. Tem alguns mais pequenos escondidos aqui em cima. Tem uns bem maiores. Vamos vasculhando aqui por baixo para vocês verem. Olha, escondido aqui. Aqui. Outro mais baixo ali. Se a gente for procurando, a gente vai achando. A produção vai ser grande, se Deus quiser. Mais outro aqui. Mais alguns aqui. Vários aqui, na verdade. Mais dois aqui. Mais outro aqui já querendo madurar. Olha para vocês verem. Outro escondido aqui mais pequeno. Olha aqui por baixo. Para vocês verem que aqui não tem montagem não pessoal. Olha aqui como que está. Olha como que ele está cheio. cheio de flores. Olha aqui por cima. Mais maracujazinhos pequenininhos. Aqui é em cima da casa mesmo. Olha para vocês verem. como que tomou conta do nosso telhado. Está cheio, cheio. Agora como é parte da manhã, não dá para ver as flores. Mas quando for na parte da tarde, vai estar lotado de flores. Lotado de flores. O lugar que eu fiz. O lugar que a gente fez essa... Como se fosse uma mini barreira. A gente esticou aqui um arame. Esticou um arame. Uns arames. Só para ele se acomodar melhor. Mas olha como que ele ficou. E a produção de maracujá não para. O pé de maracujá ele produz por muito tempo. E aqui a gente vai vasculhando e a gente vai achando. Maracujazinho pequenininho. Já pegado. Flores. E aqui como não tem muita abelha. Como é cidade. O que a gente faz aqui? E a gente faz a polinização manual. Mas eu percebi que está aparecendo bastante abelhas. Bastante mangangava que a gente fala. Depois que eu plantei o pé de maracujá. Então. Se a gente plantar. A natureza faz a parte dela. Olha para vocês verem aqui. As flores. E olha aqui também. Mais encostado aqui na mureta. Maracujazinhos pequenos. Maracujazinhos pequenos. A gente vai vasculhando e vai aparecendo. Vamos aqui. Madurando. Outro aqui que algum bichinho pegou ele. Mas ele tem polpa também. Quando a gente for virando. Vai aparecendo os maracujás por baixo. Eles vão aparecendo. E até lá embaixo. Até lá embaixo. Eu vou mostrar para vocês que tem maracujá também. E olha pessoal. Como que o pé de maracujá tomou conta de tudo. Olha essa parte de baixo aqui. Isso aqui já não é em cima do telhado. É aqui embaixo. Olha para vocês verem. Maracujazinho pequenininho. O maracujá tomou conta do telhado. E vai produzindo. Ali também. Tomando conta de tudo. Produzindo. Olha como que ele ficou gigante. Pessoal. Gigante. Tomou conta de tudo mesmo. Olha aqui. O pé dele. Plantado aqui. Olha para vocês verem. Cresceu aqui. Subiu aqui no pé de figo. A gente fez o tutor. E jogou ele lá para cima. Lá a gente colocou uns arames. E deixou ele subir em cima da casa. E se você gostou do nosso vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Compartilhar os nossos vídeos. Para ajudar no crescimento do canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí